Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o doutor Carlo Renzi. Na verdade, investidor Carlo Renzi. Também é professor universitário, foi professor universitário. E aí, Carlo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Prazer em falar com você novamente, Rafael. Pô, o prazer é meu. O Carlo já esteve aqui no canal antes, a gente já fez uma entrevista antes. Vou deixar aqui nos comentários essa entrevista que a gente já fez junto. Mas esse vídeo aqui, pessoal, pra gente começar uma série de vídeos que vai acontecer mais ou menos uma vez por mês. Talvez mais, talvez menos. A gente vai vendo como é que vai acontecer. Aonde a gente vai falar sobre empreendedorismo em imóveis e também sobre o direito imobiliário. Porque o Carlo tem uma boa experiência com esse assunto, com os dois assuntos. E aí ele vai aqui nos dar uma assessorada sobre esses assuntos. Então, obrigado, Carlo, pela presença, por estar disposto a fazer essa parceria. E eu acho que vamos começar mesmo explicando o tópico desse vídeo de hoje. Que é explicar quais que são os principais golpes no mercado imobiliário. E aí eu sei que o Carlo já separou alguns golpes que existem nesse mercado. E a gente vai buscar explicar como que a gente pode fazer pra se prevenir desses golpes. Mas é isso, né, Carlo? Obrigado pelo convite, Rafael, por participar dessa nova roupagem do seu blog. Instruindo as pessoas da melhor maneira possível, de uma forma séria, didática e eficiente. E hoje o assunto é golpes do mercado imobiliário. Veja, o assunto não se esgota num vídeo como hoje, logicamente. Eu vou elucidar alguns que ocorrem aqui na minha região. Eu moro numa região que é o primeiro lugar de Santa Catarina em termos de turismo. Chegou a passar Florianópolis, que é a capital. Eu estou na região aqui do Vale do Itajaí, envolvendo Balneário Camboriú. Itajaí, Penha, Barra Velha, Itapema, Bombas, Bombinhas. É uma região magnífica aqui de praia. Vem gente de tudo que é lado do Brasil e do exterior e aqui dos nossos vizinhos uruguaios, argentinos, chilenos. É impressionante. Então, golpes comuns, eu selecionei três segmentos. Na área de locação, na área de venda e na área de compra de terrenos. Que é uma das minhas especialidades, eu faço isso há 10 anos. Então, presenciei, já vi pessoas que passaram por golpes assim. Então, eu vou transmitir pra vocês essas informações, ok? Tá, excelente, excelente. Então, a gente vai ver aqui golpes nesses três setores. A locação, compra de terrenos e qual que é o segundo mesmo? A venda, a venda propriamente dita. Tá, tá, legal, muito bom. Eu posso começar dizendo o seguinte. Eu assisti um vídeo do seu canal, isso é pro pessoal, teu seguidor. Um vídeo muito bom, datado acho que 2016. Infelizmente, tiveram apenas 70 visualizações. Mas didaticamente, gente, pra quem quer saber os golpes principais, o Rafael fez um vídeo assim que certamente ele vai deixar o link embaixo. Muito bom. Lógico, é algo mais complexo, mais sofisticado. Envolve mais direito imobiliário, todas as argumentações fundamentadas. Hoje não. Hoje nós vamos apenas esclarecer, pra não tornar um vídeo muito chato, né? Porque direito imobiliário é chato. Não, perfeito, perfeito. Mas é importante vocês... Vamos começar com a parte de locações. Locação de veraneiro. Nós estamos chegando próximo ali, final do ano. Isso acontece demais, qualquer que seja a região. Vai um grupo de pessoas, assim, pega o carro, vão dois e três, e vão numa bela estância marítima, uma bela estância local de praia, assim. Ah, lá a gente se vira. Não faz uma prévia ligando pra imobiliárias, ou entrando em sites, sabe? É tudo de improviso. Acontece muito isso aqui na minha região, e com certeza em outros estados do Brasil que circundam o Oceano Atlântico. Então, o que que acontece? A pessoa vende automóvel, pega a BR, entra aqui em Balneário Camboriú. Aí é o sistema de chacoalhamento de chave. Você entra assim, aí você vê sempre... É sempre um aposentado que está logo na saída da BR, antes da entrada do centro de Balneário Camboriú, chacoalhando a chave. Aluga-se apartamento. Eles oferecem um valor menor a diária do que se você procurar por uma imobiliária. Não te digo que todos sejam golpistas, mas... Ouvi muito caso, saiu no jornal, a gente vê na rádio também. O que que acontece? A pessoa vai, aluga, ele entrega a chave, mostra o local, assim, a certo valor e as pessoas vão, passam 3, 4 dias e vão visitando as praias ali. Enquanto isso, as pessoas ficam vendo, já tem a segunda chave, vão lá e roubam grande coisa. Grande coisa de documentos, dinheiro, roupa, sabe? Utensílios diversos. Então, é justamente, é um mercado informal que é possível ocorrer isso daí. E acontece, em época de férias, acontece fortemente isso aqui. Aí a pessoa vai recorrer a esse aposentado. Ah, eu não sei de nada, eu aluguei, o apartamento não é meu, me deixaram com essa chave, eu vivo de aposentadoria. Assim. Como se livrar de uma dessas? Às vezes, você não tem alternativa. Você chega na cidade, pô, não tem local, é muito caro. Aí você recorre a essas pessoas. Sabe qual é a melhor estratégia? Não sei. Você pega a chave e vai procurar um chaveiro. Vai procurar um chaveiro e muda o miolo. Você vai gastar uns 100, 150 reais. Mas é um seguro que você faz pro picareta não entrar com a chave. Aí você só informa. Você só informa depois, quando você for entregar a chave, olha, é que é o seguinte, nós perdemos a chave, aí não sei o que, nós documentava tudo ali e eu tive que chamar um chaveiro às preces. Entendi. Tu gasta 150 a mais. 150 a mais, mas pelo menos, sabe, você não vai ter um gatuno ali. Sim. E se você for pensar, 150 é um dia de... É um dia... Vamos supor que a pessoa tá alugando a casa pra passar um dia a mais. Porque, às vezes, é 100, 150 a diária. Gente, o Palneário Camboriú é 400... 500... É o que eu falei. É a cidade top aqui em Santa... Em época de férias... A diária é 400, 500 reais. Olha. Então vale a pena tu gastar 150. É isso. 150, você já pega a chave e já chama o chaveiro. E tem só troca o biolinho ali. Sim. Mas é o que tu disse também. Não é todas as pessoas que fazem esse tipo de... De venda, de locação direta. Não. Que são picaretas e vão lá pra te roubar depois. Que tem a segunda chave. Deve ter gente honesta. Sim, deve ter gente honesta, mas... Sabe? Por isso que eu já dei uma dica. Você não conhece a pessoa, não entrou em contato. Ele tá sentado numa cadeira na esquina fazendo assim. Pô, você vai deixar todas as tuas coisas lá. Então eu acho que o mínimo seria... Tomar o cuidado de gastar uns 150 reais pro chaveiro. Já troca o miolo, pronto. Aí... É, ou tem uma outra dica que é... Leva as coisas mais importantes pra dentro do carro e leva junto com o carro. É, mas imagina quando você vai com famílias. Geralmente, as pessoas vão com 3, 4 carros ali. São 15, 20 pessoas. Balneário Camboriú. É assim? Tá, entendeu. Nossa, é gangue, gangue mesmo. Ah, eu já vi argentinos reclamando na rádio assim. Poxa vida, gente. A gente vem aqui pra contribuir com vocês, gerar impostos. Não sei o que. Vocês vêm maltratar a gente desse jeito. Putz. É complicado. É complicado. Uma outra... Isso eu acho que não acontece mais. Quando você deixa a chave na portaria. Existem pessoas que não gostam... Ainda, olha, eu insisto. O pessoal ainda não gosta de tratar com corretores. Com imobiliária. Gente, vamos parar com isso. Médico de família. Dentista. Contador. Empreiteiro. Gente que faz reforma da sua casa. São todas pessoas de confiança. E no mercado imobiliário, tem que ter o apoio de um corretor. Pra evitar esse tipo de coisa. A pessoa mora numa outra cidade, tem um apartamento pra investimento. Aí ele vê assim, pô, o condomínio é caro, o IPTU é caro, eu vou alugar. E não deixa imobiliária. Deixa a chave ali na portaria. E começa a fazer anúncio assim. E os gatunos mal intencionados, pega a chave, tira uma cópia. E começa a... Ele próprio, na sua rede sociais, facebook, whatsapp, sei lá. A divulgar aquele apartamento como se fosse dele e ele estaria alugando. Tem a chave. Ele tem a chave. Qualquer coisa, aí eu vim ver o apartamento. E aí... O que ele tá sabendo ali? Pronto, a pessoa entra, quando visita. E aí pega a entrada. Pega um adiantamento assim e depois, ó. Daqui a pouco, quando o proprietário for ver, tem uma pessoa morando lá dentro. Uma pessoa que tá alugando, mas tá alugando de outra pessoa. Sabe? Então, é por minharia, sabe? Questão de minharia. Pô, de não pagar os 15% pra um corretor. Mas, poxa, o corretor é sério. Ele vai fazer o contrato. Ele vai te ligar. Se tiver um interessado, ele participa de toda a parte documental que envolve uma alocação. Pessoal, não. Não quer saber. Deixa a chave na portaria, faz anúncio e é sujeito a esse tipo de coisa. Até ter coisas roubadas do próprio apartamento. Também. Chaleira, baixelas, xícaras, garfos. Se tiver garfo tipo prateado assim. Sim. Mas daí a dica, então, seria ter, colocar o imóvel pra alocação na imobiliária. Na imobiliária. Ou você mesmo. Mas se você tiver facilidades com redes sociais, você tem o LX. Você mesmo vai anunciando o LX. Aqui tem o Viva Imóvel. Existe um site específico de aluguel de praia. Mas, mesmo assim, existem também problemas com propaganda de casas de praia. Principalmente casas de praia, sobrados com piscina. Que as pessoas vão ali, tiram foto, estando fora. Clec, clec, clec. Ou pegam esses drones para mostrar piscina, piscina, enche de foto. E monta um blogzinho, um portão. Tal, alugando a nível nacional aquilo ali. Se dando como proprietário. Você percebe? Percebo, percebo. Mas aí tem cuidado tanto do proprietário, pra que isso não aconteça. Quanto da pessoa que tá alugando, né? Pra ela não alugar uma coisa de proprietário errado. E sabe como eu faço? Eu já fui em lugares um pouco distantes daqui. Não tão distantes. Porque eu gosto de ir no lugar antes. Eu vou no inverno. Por exemplo, São Francisco do Sul. Eu já passei em hotel ali, maravilhosamente. Eu fui previamente pra lá. Então, eu já tinha relação de locais onde eu podia alocar. Pegava o telefone. Ou, se não, entrava em contato com imobiliários da região. Ó, tem algum... Eu pretendo vir aqui de férias com a minha família, etc. Então, você vai com antecedência. Passa o final de semana. Eu, como sou motociclista. Vocês estão vendo aqui, ó. Os meus anéis. A caveira. É, roqueiro e motociclista. Então, eu faço isso. Bombinhas, a mesma coisa. Fiquei num ótimo aparte hotel. Porque eu, previamente, fui lá. Consultei. Fui em loco. Falei com o proprietário. Entende? É coisa palpável. É tangível. Do que você tá longe, assim, você vai e entra em sites na prece. Principalmente a prece é inimiga da perfeição. Às vezes, na própria conversa, por telefone, você percebe que o cara é golpista. Eu não vou contar a história aqui que aconteceu essa semana. Porque, senão, esse vídeo vai se estender longo. Sabe? Às vezes, já no papo, ali, você pega eu quero o adiantamento. Tanta insistência em algo assim. E você já sabe que alguma coisa cheira mal. Entendi. Entendi. Então, eu acho que... Legal, porque a pessoa tem que estar alerta pra isso. Exato. O outro seria na parte de venda. Parte de venda que é a mais preocupante. Porque vender imóvel envolve somas relativamente altas. E são atividades, atitudes que você toma poucas vezes na vida. É diferente de você fazer compra no supermercado, de comprar roupa, de comprar um óculos. Que você faz com uma frequência muito grande ao longo da vida. Agora, imóvel, seja terreno, apartamento, casa, você faz poucas vezes na vida. Então, uma, você não tem aquela experiência. E outra, é um segmento que envolve muito documento. Então, se você sabe que envolve papel, nós estamos sujeitos aos gatunos. Quando eu falo gatunos, é os golpistas. Falsificarem documentos. São quadrilhas. Aqui em Balneário Camboriú, já teve quadrilhas especializadas em golpe de falsificação de documentos. Que houve até polêmica. Que chegou a registro um casal, 400 mil pra comprar um terreno em Balneário Camboriú. 400 mil reais. Faz mais ou menos uns dois anos e meio. Inclusive, fiz no meu portal uma atenção especial a esse caso. Convidei também gerentes de imobiliárias pra discutir esse fato. É impressionante. Mas a desconfiança começa quando o vendedor não é o próprio proprietário. É alguém com procuração de tantos poderes pra vender aquele imóvel. Essa é a primeira dica de que podes ter algum problema. Quando você trata com um terceiro que não é o proprietário. Me venda por procuração. Você pode procurar qualquer tabelionato. Falar com a escrivã. O escrivão que faz as escrituras. A gente também toma muito cuidado quando está fazendo escritura. Onde o proprietário não está aqui presente pra assinar. É um procurador indicado por outorga jurídica. É preocupante. Então, eu prefiro sair, evitar esse tipo de coisa. Quando você faz o negócio, é direto com o proprietário. Como é que você descobre quem é o proprietário? Simples. Simples. Você pega o endereço, correto? Tem a rua. Se não tiver um número ali, você tem a casa do lado esquerdo e a casa do lado direito. Você vai na prefeitura. Na prefeitura tem um setor de localização de imóveis. É gratuito esse serviço. Tem uma pessoa que tem a... Não, eu gostaria de saber qual é o número de registro municipal desse lote localizado na rua tal. Aí ele te dá um número. E aí você vai no balcão de atendimento. Estou falando da rotina que é na nossa região. Talvez mude de município em município. Mas basicamente é isso. Se te cobrarem alguma taxa, é uma taxa mínima, 15, 20 reais. Aqui esse serviço é gratuito. Prefeitura aqui de Itajaí faz gratuito. Você faz a consulta ali e depois você vai no balcão de atendimento. Olha, eu quero o espelho. O espelho desse imóvel. E aí sai a inscrição, sai quem é o proprietário, sai o número de registro na prefeitura. E já tem até o telefone do proprietário. Sim. Certo? Esse é o primeiro passo. Se você realmente está interessado. Aí da prefeitura, uma outra indicação que eu dou. Vai no ofício de registro imobiliário da onde aquele imóvel foi registrado. Porque todo imóvel, gente, ele sofre dois registros. Seja terreno, seja apartamento, seja casa. Legalmente, para existir, é que nem o CPF e o RG. Com imóvel é assim. O RG é na prefeitura. O CPF é no ofício, ou cartório de registro imobiliário. Dependendo do tamanho do município, existem um, dois ou três cartórios. Aqui na cidade, o nosso município tem 230 mil habitantes. Ele foi dividido em dois cartórios. Tem o primeiro ofício ali no centro e o outro que é próximo da Unimed, próximo da universidade aqui. São dois registros. Então, é só procurar onde vai ali. Aí você vai com a inscrição da prefeitura. A prefeitura, eu gostaria de ter um espelho da matrícula deste imóvel. Aí a pessoa te dá isso custa. A última consulta que eu fiz foi R$ 17,00. Nós estamos falando de agosto e em 2020. É um custo pequenininho. Prefeitura, gratuito. Essa matrícula sai na hora. O ano passado demorava de um dia para o outro. Agora eu fui tirar, sai na hora. E se você quiser mesmo, tiver afim mesmo, é só você pegar a certidão de ônus e ações em cima desse mesmo. Aí você verifica se ele está alienado como imóvel de garantia, numa cobrança judicial. Certo? Não sei se eu me faço claro. Eu vou especificar mesmo, porque é só um termo jurídico. Assim, ó. Imaginemos que o proprietário desse terreno tem uma ação trabalhista. Ele perdeu a ação e a prioridade para pagar os credores, no caso, pessoas, funcionários que ele teve, é atacar direto os bens do empresário. E eles vão fazer uma varredura e descobrem que aquele imóvel está em nome dele. E eles vão ali e utilizam aquele imóvel como garantia. Ele fica... Alienado. Alienado. Ele não pode ser vendido. E aparece isso. Na certidão, porque tem muito picareta ali, que vai vender o imóvel. Por quê? Porque ele recebeu uma reclamatória trabalhista, está em trânsito injulgado, já foi alienado, e ele quer se... Tentar pegar uma graninha ali, pegar uma entrada grande. Entendeu? Acontece muito disso. Recapitulando, essas duas certidões, tranquilo. O RG, você sabe, prefeitura. E o CPF, já pega o espelho da matrícula e a negativa de ônus e ações, para ver se tem alguma alienação em cima desse imóvel. Isso bloqueia qualquer negociação. Aconteceu, quando eu fui comprar isso há anos atrás, o apartamento que eu comprei para os meus pais em Bauna e Arcamoreu. Bonito, lindo, só precisaria fazer uma reforminha. Estava tendo um vazamento do apartamento de cima, no banheiro principal. Estava ajustando com a imobiliária. O proprietário de Curitiba, já todo empolgado. Aí, o que eu fiz? Fui no cartório de imóvel. Fiz isso daí. Fiz essa consulta. Aí, deu ali. Bem alienado. Ele estava com uma dívida com a construtora. Ela não pagou. Ela estava com um problema com as chaves. Aí, ele me entregava a chave. Estava alienado. Pronto. Olha o embrólio. Eu seria um terceiro de boa fé. Mas até ganhar a ação, até recuperar. Às vezes, você nem recupera o dinheiro. O cara, às vezes, é tão quebrado que nem tem bens para depois você recuperar. Eu saí fora, claro. Minha mãe ficou depressiva. Ficou, meu Deus, tudo saiu da Itália para comprar esse apartamento. Aí, falei, calma. Isso acontece. Aí, no dia seguinte, procurei um corretor que me foi indicado. Um idôneo ali. Eu falei, vamos começar do zero. Aí, comprei direto da... Bom, você sabe a história, né? Daquele Irmãos de Lagunelo ali e tal. Tem um vídeo nosso que abordamos sobre isso. É, que legal, que legal. Mas o interessante é que tu foi atrás para verificar esses documentos. Percebeu que estava com esse problema. E aí, tu decidiu. Não, eu não quero me envolver com esse problema. É, nesse ponto, você tem que ser frio o suficiente de descartar um amigo do grupo. Que vai fazer parte dessa incorporação ali, que você sabe que eu vou montar. Ele mora em Santos. E num... Puta, eu quero morar em Guarujá. Eu quero morar em Guarujá. Encontrou uma casa na praia do Pernambuco, gente. Você não sabe como é VIP aquela praia. Do Pernambuco, uma casa assim e tal. Estava com um preço maravilhoso. Aí, eu fui dando orientação para ele. Olha, vai no cartório. Ah, meu valor está bom. Posso dar uma entrada. Você me ensina a fazer o contrato. Eu falei, calma. Vai no cartório e verifica se essa pessoa que está te oferecendo... Preço baixo, você tem que desconfiar. Baixo do mercado, num bairro desse... Meu Deus. Pra do Pernambuco, é um dos melhores locais que existe do Guarujá. Não sei se você já ouviu falar em Guarujá. É o ponto top do litoral paulista. Praia do Pernambuco, só elite. Vai no cartório de imóveis, faz isso. Pega a matrícula e a certidão de ônus e ações... Quando ele foi ver, a pessoa que estava vendendo não era nem o proprietário. O proprietário tinha vendido para ele. Ele viu que não conseguia nem registrar. Ou seja, ele era um terceiro de boa fé. Que comprou alguma coisa que não podia ser transmitida para ele. Porque existia um ônus de uma empresa que o cara tinha... Nossa, era um embrólio. Você viu? O empresário, antes da justiça pegar o patrimônio dele, ele chegou e vendeu para esse terceiro. Pegou uma pessoa que não entende de legislação. Vendeu assim, vendeu e a pessoa estava querendo passar a batata quente para o outro. E era esse meu colega. Ele falou, está vendo? É uma simples consulta no cartório. Ele já percebeu que ele... Porque isso é automático. As ações judiciais saem a nível nacional e disparam, caem direto no CPF e no imóvel que pertence a essa pessoa que sofreu a ação judicial. Entendeu? Então é tranquilo. Essa certidão de ônus e ações custa R$ 64. Mas olha só, é alto o valor relativamente para algumas pessoas sim. Mas olha a dor de cabeça que alivia um valor desse e o cara não entrou num embrólio ali. Acho que era... Estava avaliado em R$ 400 mil e o cara estava vendendo por R$ 280 mil. Não é? R$ 280 mil. Aí você já desconfia. Era do Pernambuco. Total. Isso foi, acho que foi em janeiro desse ano quando eu conversei com ele. Porque envolve muito documento. Infelizmente aqui no Brasil não existe uma central documental onde fizesse um rastreamento de CPF, RG, matrículas e alguma coisa só. Seria muito mais fácil. Para quem quer comprar, o risco é muito grande. Qualquer coisa. Você mesmo fala nesse teu vídeo que o correto seria fazer uma investigação a nível nacional, não é isso que você fala? Na parte cível, na parte trabalhista e na parte jurídica. Você não tem ações contra o Estado. Isso teria que fazer em todos os Estados, ou pelo menos se você conseguir descobrir, nos Estados onde essa pessoa que está te vendendo teve negócios ou viveu. Olha só a complicação que é isso daí. Se existisse uma central unificadora de documentos, já me viria esse tipo de coisa. Então, o mais fácil, sabe o que é? É comprar, no caso, terrenos de loteadora, apartamentos direto da construtora. Porque a construtora, antes de vender, existe o registro da incorporação imobiliária, da distribuição das unidades, ou seja, ele pegou aquele terreno, construiu aquele empreendimento e foi dividido em tantos apartamentos, tanto diário. Está tudo no cartório de registro de imóvel. E o registro da incorporação, pronto, você está seguro. Agora, comprar tem um terceiro. E aí que são os problemas. Uma outra dica, Carlos. Carlos, quanto vai comprar? Tem muita gente que não gosta de usar financiamento ou consórcio, mas tem um lado positivo de usar um financiamento, por exemplo, porque, muitas vezes, a própria empresa, a Caixa, o Banco do Brasil, ela tem que se assegurar que aquele imóvel está 100% perfeito. Exatamente. Você falou a palavra-chave. Na dúvida, mesmo que você tenha dinheiro à vista, quando você está comprando de um terceiro, pega financiamento. Pouquinho. Por quê? Porque todo o embrólio documental, registral, é tudo responsabilidade dele. Porque quando é liberado o financiamento, o bem imóvel fica alienado à instituição financeira. Certo? Você será não proprietário, e sim o possessor direto e o banco indireto. Mas a propriedade ainda é aparente. Mas todo o compromisso jurídico, documental, é da instituição que está te fornecendo o crédito. Então, por exemplo, vamos tirar o termo jurídico aqui, para não se tornar chato. Vamos falar mais prático. Imagina você encontrou um imóvel ali, 200 mil. Pô, você tem o dinheiro. Vou comprar, vou fechar o negócio. Não. Pega 30 mil de financiamento. Certo? Pega 30 mil. Deixa ficar alienado no banco. Deixa ficar alienado. Ou seja, todo esse processo documental, toda essa investigação, vai ser juridicamente feito pela equipe de advogados da instituição financeira. Pronto. Você vai ser o quê? O beneficiário. Ok? E depois paga a primeira parcela, a segunda, a terceira. E depois quita. Quita. Porque dá uns 90 dias. Porque se tiver algum problema jurídico, vai aparecer nesse processo de tempo. Então, você já negociou uma parcela pequena com juros pequenos e todo o embrólio documental ficou ao encargo da instituição financeira. Pronto. Você chega lá no quarto mês. Eu vou quitar todo o financiamento. Aí o banco vem. O único custo adicional que você vai ter aí vai ser a desalienação fiduciária. Certo? Para passar você como possessor direto, posse direta, para proprietário. Saindo o banco do cartório de registro de imóveis. Porque quando você faz alienação fiduciária, lá na matrícula, no ofício de registro imobiliário, fica dizendo que esse bem está alienado com a instituição financeira tal, 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 tal. E sendo que o alienante é você, pessoa física, tal, tal, tal. Então, quando você quita o financiamento, tem que ser o processo inverso de desalienação fiduciária. Ou seja, em palavras simples, é tirar o nome da instituição financeira daquele imóvel e você se torna o legítimo proprietário. Perfeito. E aí esse processo vai te trazer mais segurança, porque o próprio banco e os seus assessores jurídicos que vão buscar ter certeza que está tudo 100%. Porque se tiver alguma coisa errada, eles não vão te emprestar dinheiro para comprar aquele imóvel. Sim, sim, sim. Na hora de usar esse imóvel, não está juridicamente viável para a gente te financiar. E aí também, só de tu avisar as pessoas que tu vai comprar o imóvel, que tu vai usar financiamento, os golpes vão fugir de ti. Os golpes vão dizer, não, eu não quero fazer negócio contigo. Porque eles sabem que o negócio não vai para frente, tem um banco envolvido. Porque o banco vai fazer as suas devidas pesquisas, análises. Mas ele tem um corpo jurídico só para isso. Só para ir atrás de ações e fazer pesquisas, fazer rastreamento de CPFs, de ações no judiciário trabalhista, de quem é o proprietário dos imóveis que estão sendo solicitados para financiamento. Perfeito. E eu acho que o mesmo processo acontece com os consórcios. Então, as empresas que são administradoras de consórcio, eu acho que elas têm um processo bem parecido na hora de liberar o crédito. Claro, igual, idêntico. Exatamente, porque o consórcio também envolve alienação fiduciária. Ela vai ficar no nome da empresa, enquanto você não quitar a última parcela do consórcio. É o mesmo processo. Financiamento consórcio, lá no registro do ofício, lá no CPF, do imóvel, lá no ofício, vai estar dizendo que a instituição financeira ou a empresa de consórcio tal é o alienador. Está alienado em nome da instituição, cujo beneficiário é o CPF número tal de quem está adquirindo. Magnífico, magnífico. Perfeito. Carlos, eu acho que a gente tocou vários pontos aqui, bem importantes. Exato. Eu acho que deu para elucidar bem esse tema. Tem aquele vídeo, pessoal, caso vocês queiram se aprofundar nesses atos que eu fiz. Isso, é um complemento. Eu sugiro, vale a pena. Não se prendam muito aos termos jurídicos, mas a sequência lógica que o Rafael expôs ali, os cuidados e as preocupações, por que você tem que ter para evitar o golpe. Porque, gente, é diferente de você, hoje em dia, você ter um smartphone, quero fazer um investimento. Hoje em dia é simples. Eu quero me cadastrar num banco ou numa corretora ou num banco de investimento virtual. Isso aqui você faz em segundos pelo smartphone. Tira foto do teu CPF, RG ou carteira de habilitação, não é isso? Tira uma selfie, ok? Manda para eles, no máximo, em 48 horas você tem a conta aberta. Você começa a enviar dinheiro, via TED, fazer operações. Mercado imobiliário, infelizmente, não é assim. Porque envolve, olha só, envolve direito trabalhista, envolve ações civis, ações de judiciário. Você pode ter uma dívida com o governo estadual ou federal. Você pode ter uma dívida, ser proprietário, não é proprietário do imóvel, pode ser proprietário de uma empresa e ter uma briga trabalhista que você perde. Então, a justiça vai atrás dos bens imóveis seus, porque é prioridade a nível de credores. A prioridade, primeiro, é sempre os funcionários. Depois vem os fornecedores, bancos e etc. Mas a prioridade... E eles vão direto em propriedade, que pode ser vendida a leilão. Por isso, infelizmente, é isso, gente. Então, fazendo um pequeno resumo, tentar comprar direto, se for terreno, direto da loteadora. Se for apartamento, direto da construtora. Se for casa, certifique-se que a pessoa é próprio proprietário. Ligue para ele, vai na casa dele, você está vendendo. Vá fazer uma visita junto com o proprietário. Agora, sai fora de quem está vendendo por procuração. Ah, essa pessoa viaja muito, ele é de outro estado. Perfeito. Sai fora, sai fora. Excelente, excelente. Foram excelentes dicas, Carlos. E, no mais, eu acho que foi um vídeo bem completo aqui, a gente tocou... Está faltando o mais importante. Eu deixei a cereja do bolo para o final. Você já está querendo encerrar? Você está querendo encerrar? Pô, teus vídeos são de duas horas? Não estamos nem meia hora falando. Não vem com essa. A cereja do bolo. O pessoal, para prestigiar o pessoal que está com você até esse momento. Eu sei que você gosta... Eu sei que você gosta muito de consórcio. Eu sei que você é fã de consórcio. Mas, também é preocupante, eu vou te contar um caso, quando eu comecei a fazer a minha carteira imobiliária. E, depois de ter surgido esses golpes aqui de consórcio, ficou defamado aqui na minha região com o consórcio de imóveis. Infelizmente, assim, pegou um trauma. Por quê? Porque é algo muito desconhecido ainda. Não existe um ponto de esclarecimento. Inclusive, quando você liga para centrais de atendimento dessas grandes empresas de consórcio, também você sente uma... Sabe? Uma debilidade por parte deles e elucidar dúvidas importantes. Parece que eles estão querendo esconder alguma coisa. Tá? Me achate. E nós já estivemos conversando sobre isso. Então, eu vou te dizer um caso que aconteceu ali, quando eu estava comprando, acho que o segundo ou terceiro terreno meu. Isso faz anos. Eu acabei conhecendo uma pessoa que entrou no golpe de carta de crédito contemplada. Porque, gente, sabe? A gente vê anúncio, carta de crédito contemplada, mas precisa tomar muito cuidado com isso. A pessoa mostrou um terreno. Ah, esse aqui dá para comprar para o consórcio. A pessoa é representante de uma empresa de consórcio. Dizia-se representante de uma empresa de consórcio. Olha, eu consigo te colocar no topo da lista já para ser contemplado. No próximo sorteio, certo? E coloca ali. Só que você precisa me dar um adiantamento ali para já colocar no de 30 mil. Quadrilha aqui. Na região da Murta, Cidade Nova. Geralmente, quem compra terreno são pessoas mais humildes. Principalmente em bairros mais afastados. Não no centro. Que os imóveis são mais caros. Então, as pessoas que os adquirem têm um nível de conhecimento maior. Nível universitário. Então, eles estão com mais explicação. Mas não. Bairros de periferia são pessoas humildes. Que nunca assinaram o contrato. Vão muito na fé. E aí, ficam sujeitos a esses golpistas. São pessoas que vêm de outras regiões. São quadrilhas mesmo, especializadas. Já com frases prontas para qualquer questionamento que alguém queira fazer. Você percebe quando o cara é golpista. O cara faz... Você tem uma dúvida, um questionamento. Ele já vem com a resposta na hora. Então, aconteceu assim. A pessoa quer comprar o terreno. E naquela expectativa de já ser sorteado. Fala assim. Eu vou dar uma entrada. Pronto. O cara pega a grana e... Infelizmente, os consórcios... Eu vejo empresas que abrem aqui de consórcio. Mas nunca... Não existe uma empresa só. Ele está sempre mudando. Quem faz consórcio, utiliza banco. Porque banco tem consórcio. E as taxas são altas. Você entra em grupos enormes. Tantas milhares de pessoas. E para você ser contemplado... Mas quais seriam as dicas para a pessoa não cair nesse tipo de golpe? Consórcio? Seria ela comprar um consórcio de um banco grande? Você tem que tomar cuidado com esse consórcio contemplado. Com alguém que está oferecendo. Para verificar quem é que é a empresa? Quem é o consultor que está oferecendo? Pois é. Seria isso? Pois é. Eu acho que você precisa ir direto na empresa grande. Não confiar em um cara vendedor. Porque cartas contempladas... Existe um departamento específico nas grandes administraduras de consórcio sobre contemplações. Não tem? Eu acho que quem pode te explicar melhor isso é o próprio conhecido nosso, Fabrício. Porque ele é representante de uma grande empresa de consórcio imobiliário. E ele também faz a ponte entre quem quer comprar e quem quer vender. Cartas contempladas. Então, quer dizer, ele tem um mapa. Acredito que tem a idoneidade de tempo de mercado que lhe dá a segurança perante as pessoas que querem utilizar os consórcios contemplados para fazer negócio. Mas quando você chega um corretor, um vendedor assim, pô, não existe. Ele não. Essa pessoa que eu citei aí, da tua região, Rio Grande do Sul, é alguém que é vinculado à empresa, foi funcionária há muito tempo, e tem uma sucursal, filial, e ele tem um painel de quem está contemplado. Então, ele já casa quem quer se desfazer dessa carta contemplada com quem quer adquirir. Só que, e como encontrar alguém assim? Eu encontrei por acaso. Você me indicou ele. Não comprei consórcio ainda. Mas se eu fizer negócio algum dia, eu vou procurar o Fabrício, com certeza. Por quê? Não é da central. Ele representa qual? Rodobens, não é isso? É, Rodobens. A central não atende ninguém. Ela te pergunta aonde você mora. Ah, e ele te dá alguns representantes da tua região. É assim. E aí você tem que ir direto no representante. Como você pesquisa a idoneidade do representante? Simples. Pelo tempo de existência naquele município. Por exemplo, eu vou fazer seguro da minha obra lá na incorporação, que você sabe que eu vou fazer no ano que vem, início do ano que vem. Eu vou contratar o Pinotti, que está aqui. Desde quando eu cheguei da Itália há 30 anos. Eu passo de moto, eu vou para o centro, seguro os Pinotti, seguro os Pinotti. Desculpa, não estou fazendo propaganda dele. Mas solidez, consistência, é isso. Não é uma empresa que chega ali, franco, atirador, oportunista, está há três meses no mercado. Eu vejo, Carlo, que pode ser que a empresa seja nova, tenha seis meses de mercado, não tenha 20 anos ainda de mercado, e que ela possa ser correta, justa, pode fazer um bom trabalho. Mas você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. São valores altos, gente. Sabe, são valores altos no mercado imobiliário. Eu prefiro dar credibilidade a alguém que está muito tempo de casa. Por exemplo, esse Pinotti está passando dele para os dois filhos. A mulher casada e o garoto que é engenheiro civil. Eu fiz uma live com ele, sabe, para sentir. Porque eu testo muito os meus fornecedores. Eu faço live, eu vou pessoalmente, eu vou ver ele trabalhando. Porque ele se envolve dinheiro, de uma escala não comum. É que quando você faz negócios à pressa, toma decisões à pressa, é possível surgir deslizes no caminho. O que, putz, aí se acontece, você cai no conto do vigário. E é esse que a gente tenta evitar aqui, né? É, mas isso que tu falou, eu concordo contigo. É bom a gente ter profissionais com experiência. Por exemplo, a minha mãe, ela fez uma cirurgia de ponte de safena, no ano passado. Então, eu poderia... O médico que atendeu ela, que fez a cirurgia dela, era um senhor que já tinha 30 anos de experiência no assunto. E aí, tu vai conversar com ele e tu vê que ele domina muito aquilo. Que ele tem uma baita experiência. E aí, nós, filhos, familiares, a gente estava seguro com um profissional que estava cuidando dela. Só que se fosse um rapaz de 25 anos de idade, que é recém saiu da faculdade, talvez ele seja muito bom no que faz. Só que ele não vai demonstrar... Mas você vai ficar conhecido, exatamente. Eu fiz cirurgia do joelho. Rompi os dois meniscos no joelho esquerdo. Te contei a história, a nossa entrevista ali. Quem me fez a cirurgia? Bom, professor universitário, médico, especialista, atende aqui há mais de 15 anos. Ele é do Rio Grande do Sul, inclusive o doutor Schroeder. Participa de organizações mundiais de estudos sobre acidentes de joelhos. É associado... Pô, desculpa. É ter um histórico. Isso é importante. A pessoa ter um histórico. Excelente, excelente. A grande questão é que tem algumas coisas, alguns serviços que a gente vai precisar na nossa vida que nem sempre a gente vai encontrar um profissional com tanta bagagem de experiência. Então, a gente encontrou o Fabrício, que é um profissional com bagagem de experiência. Mas daqui a pouco eu posso querer comprar um carro. Então, tem um carro aqui na minha frente, eu estou vendo ele. E aí eu posso ir procurar um profissional para me vender esse carro que tenha 30 anos de experiência. Mas daqui a pouco, um profissional com um ano, dois anos de experiência, já seja muito bom para me vender esse carro do jeito que eu procuro. Então, tem serviços e serviços que a gente precisa. Sim. E picareta está cheio. Para cada um, humilde e idôneo, que nasce, tem dois picareta nascendo. Será? Só vê quantos oportunistas existem nessa pandemia que nós estamos vivendo, gente. É absurdo. Todo nível de governo. Governo municipal aqui do meu município também. Eu nem vou te falar, né? Porque eu posso receber. Governo estadual, governo federal. Por exemplo, simples. Eu sou economista, então é fácil falar sobre esses assuntos. O que mais está se comprando hoje, em época de pandemia? Duas coisas básicas, fundamentais, que é alimento e remédio. Esquecemos tudo. Prioridade é saúde e alimentação. Vai no supermercado, veja preço. Açúcar, feijão, tomate, macarrão, sal. Como absurdamente subiram. Entende? Então, está cheio de gente aproveitadora. E aproveita, infelizmente, dos mais leigos, dos incautos, dos que desconhecem da islação, dos que não têm malícia. Por isso, eu acho que o mercado imobiliário, quando você vai fazer um negócio assim, é importante você estar assessorado por um advogado em direito imobiliário. Eu, quando comprei, a minha primeira propriedade foi quando o meu, você tem a história, quando eu comprei o apartamento do meu pai, eu não fui assessorado por um advogado. Eu fui assessorado por uma pessoa melhor do que isso daí. Um grande construtor com experiência de balneário Camboriú, que me indicou um corretor idôneo, conhecido dele, e ele tinha toda a experiência, que ele até me ajudou a discutir o contrato de compra e venda, você lembra? Com o dono daquela grande imobiliária, que era um contrato enorme assim, ele chegava assim, assim, meu amigo, não, isso aqui é abusivo, 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 transformamos o contrato. Então, o advogado, eu tive essa sorte, mas as pessoas têm que procurar o advogado imobiliário que lhe dá o assessoramento. Então, todo esse rastreamento, pelo menos a vintenária, que você explica muito bem no teu vídeo, o rastreamento se existe alguma ação trabalhista, civil, judiciária, contra o vendedor, então isso tudo faz parte do pacote de assessoria que o advogado imobiliário te dá. Perfeito, perfeito. Você sabe que eu, desde quando comecei a fazer negócios imobiliários, eu estou com o escritório de advocacia comigo, sempre com aquela... Qualquer representante daqui da minha região, entende? É como o que eu te falei, é como o mecânico de moto, é como o teu dentista de confiança, você tem que ter um advogado, porque envolve volume grande de dinheiro. É uma monta... Ah, se eu perdi, sei lá, vou comprar alguma coisa pela internet, de um site que eu meio desconfio, assim, quanto com 200? Se o cara me der um golpe, você absorve, você não quebra, trinca, você fica chateado, mas imóvel, gente, lembra desse casal que eu te falei de Balneário Camboriú, com uma quadrilha? Eles chegaram até registrar no cartório de registro de imóveis. Aí tiveram que entrar com uma ação, porque o proprietário nem sabia que estava sendo vendido. Olha só. Perderam 400 mil. Sim. Mas eu cheguei a ver essa reportagem, Carlo, e o interessante é que o casal que comprou, eles tinham um assessoramento jurídico, eles tinham um advogado que estava... Mal assessorado. Mal assessorado. Era um conhecido de família, um advogado. Mas como foi registrado, o próprio cartório deveria ter visto que aquilo não estava certo, só que o cartório não conseguiu ver. E aí, pelo que eu entendi, o casal esse está indo atrás na justiça para o cartório pagar esse valor. Não, mas você percebe que imbróglio... Ah, sim. É lógico. Aí eles contam o cartório, porque o cartório não devia registrar algo que estava sendo ilicitamente articulado, claro. Não vai bater de frente para o proprietário porque ele não estava nem sabendo. Ele não é nem solidário nisso daí. É entre eles cartório, então é um problema seríssimo. Olha só que imbróglio. Por causa daquilo que eu te falei. Não existe uma central de documentação geral que possa te... É. E a documentação foi muito bem falsificada, pelo que eu entendi. Muito bem falsificada. Falsificaram as maturas. Muito, nossa. Então, é que nem falsificar dinheiro, né? É, mas então, se você partisse da premissa da minha primeira dica, ó, estão vendendo com procuração, sai fora. Sai fora. Tenta procurar outros, certo? Coloca lá esse aí, num plano mais embaixo. Lá no plano último. Tenta procurar outros. Entendi. É, e desprendimento total, hein? Desprendimento total. Porque justamente essas coisas mais bonitas, mais chamativas, mais baratas, são as que estão com embrólio. Entendi. Agora a última. Para a gente fechar com chave de ouro. Comprar terrenos de loteadores inescrupulosos. Olha aí. É. Como é que faz para... É simples, é só ler o contrato. É só encontrar o registro de incorporação. Não, 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 não. No contrato, eu vou te contar a história toda. Não vou citar nomes, porque eu não quero comprometer a pessoa, nem a mim, porque eu prestei consultoria a muitas empresas e uma foi dessa aí. Não vou falar nem a cidade, onde está, ok? Mas eu vou te falar, muito cuidado. Como eu te disse que a menor unidade monetária no segmento imobiliário é terreno, certo? Porque o terreno, você faz muita coisa. Constrói, investe, faz permuta, você troca por caminhão. Então, a base monetária dos negócios de imóveis é o terreno, digo, residencial. E aonde você consegue comprar terrenos baratos? Comprando nos lançamentos de loteamentos, certo? Direto com o loteador. São os imóveis mais baratos. De que você comprar um terreno de um terceiro, às vezes o bairro já está bem formado, aí sobram alguns lotes. Então, como já existiu uma expansão territorial ali, justifica a valorização do preço naquele local. Então, geralmente, quando tem um loteamento novo, é um espaço ainda para ser desenvolvido, explorado, mais negócio. Então, por isso, o preço é sempre o menor da cidade. E, normalmente, quem faz o loteamento também é o financiador. Ele exige uma entrada pequena, te faz parcelas suaves, flexíveis, só que com juros altos meio embutidos. E aí que está o problema. Mas, hoje em dia, você pode comparar que as taxas bancárias estão baixas. Verifica se vale a pena, em termos financeiros, se você utiliza o financiamento do próprio loteador ou da instituição financeira. Antes, quando nós vivíamos com aquelas taxas da Dilma, do Temer, do Luastela, as taxas altas, era melhor o financiamento direto do loteador. Agora não, agora os bancos estão com taxa baixíssima. Crédito para todo mundo, eles precisam fazer dinheiro agora, então tem que emprestar. E as taxas estão faladas. Então, dá para você comparar os dois. Mas deixa eu te falar sobre o loteador inescrupuloso. Ele faz o seguinte, ele te pede uma entrada pequena e faz um financiamento com você de 8 anos, 10 anos, 12 anos. E faz um contrato. E lá no contrato, tem uma cláusula que diz o seguinte, especificamente a esse inescrupuloso. O saldo devedor, olha só, o saldo devedor é aquela diferença que fica do valor do imóvel com aquilo que você está dando. Se o imóvel custar 100 mil, você dá 5 mil de entrada, o saldo devedor é 95. Então, o saldo devedor, ele será pago em parcelas, dividindo pelos meses que faltam para liquidar o financiamento. Se você faz um financiamento ali de, por exemplo, 10 anos, 12 meses são 120 meses. Então, você pega 95 mil, dividido por 120 meses, dá o valor da prestação. Ele diz que as parcelas são fixas, corrigidas pelo IGPM. Até aí, tudo bem. Corrigida pelo IGPM é o índice normal da economia que reajusta os contratos imobiliários. O pessoal utiliza sempre a base IGPM. E no caso de construção civil, no caso de construção, é o INCC, é o Índice Nacional de Construção Civil. Razoável. Só que esse loteador inescrupuloso, ele acrescentou uma virgulinha e uma outra frase. IGPM mais 1% ao mês, corrigidas anualmente. Então, o que acontece? Vamos fazer a conta aqui. Vamos aproveitar a calculadora HP-12C. Então, ele entrou comprando um terreno de R$ 100 mil, deu R$ 5 mil de entrada. O saldo ficou em R$ 95 mil. Você pega R$ 95 mil e divide pelo prazo que falta. 10 anos, R$ 120 meses, certo? R$ 120. Chega no ano seguinte, o que acontece? Correção pelo IGPM mais 1% ao mês. Dá o quê? 12% ao ano? Vamos lá. Coloca aí IGPM 2%. Então, 2% mais. Aí, 12% a mais, né? 12% mais. Olha lá. A prestação passa para R$ 904. E assim vai. Vamos lá. Mais uma. Olha aí. 2% mais. 12% mais. Vai para R$ 1.033 no terceiro ano. Fixa. E no outro ano? 2% mais. 12% mais. Olha aí. R$ 1.800. Vai chegar uma hora, normalmente, na metade do prazo. Do quarto para frente. As prestações se tornam tão pesadas, porque ele não tem reajuste salarial de 12% todo ano. Percebeu? Vai chegar um momento em que ele não vai ter condições de pagar. Tive a sorte de conhecer uma pessoa que estava do meu lado, na agência da caixa, no agente do caixa, quando eu estava fechando a venda de um terreno pelo sistema Minha Casa Minha Vida. Conseguia uma taxa assim. E estava ali do lado uma pessoa que tinha comprado um terreno de um loteador nessas condições. Ele fez de 8 anos. Diz que no quarto ano ele entregou. Não teve como. Perdeu muito dinheiro com isso daí. Então, aí, o que acontece? Olha a maldade que é negociar com um loteador inescrupuloso assim. Aí a pessoa chega dizendo, olha, não dá para pagar as prestações e a gente pode renegociar isso aqui. Ele fala, sim, o que você quer? Não, estica o prazo. E ele vai. Ele estica. Ele estica o prazo. E a pessoa fica pagando nessas mesmas condições. Muitas vezes a pessoa quer se desfazer disso. Quer se desfazer. Não, eu não quero pagar mais. O senhor não recompra para mim? Ele fala, ah, recomprar. Aí ele faz o cálculo, junto com os juros e multas, assim, e faz uma proposta bem baixa. Bem baixa. Olha só. O cara está na mão do loteador inescrupuloso. Você percebeu? Sim. Pô, eu paguei, eu cheguei a pagar 40 mil. 40 mil com juros e multa ali. Você recompa? Não, eu recompo por 20. Então ele já vai perder. Já vai perder. Aí ele sai irritado de lá, fala assim, ah, eu vou vender. Tá bom, vai. Como não é do mercado imobiliário, ele passa tentando vender 3, 4, 5 meses. E aquilo não vende. Ele não consegue vender. E aquilo correndo juros. Todo mês, se ele não paga o boletinho lá, corre juros. E a dívida fica uma coisa grande, assim. Até o ponto em que a pessoa desiste e fala assim, vai, me dá o que, eu estou quebrado mesmo. Me dá o que é. Você percebeu como é inescrupuloso? Por quê? Porque quando ele vende, lá no início, o cara assinou o contrato, é um contrato simples de gaveta. Porque ele só vai, o loteador, só vai te dar, só vai permitir você escriturar aquele terreno quando que está todo o financiamento. Aí sim, ele te dá uma carta, ó, eu estou autorizando o cartório onde está registrado o loteamento, para a escrituração disso aqui. Aí você vai, escritura e registra no seu nome. Antes disso, antes disso, enquanto durar o financiamento, o terreno fica no nome do loteador. Você percebeu? Para ele, ele trabalha como um agiota. Você percebeu como ele trabalha como um agiota? Ele pega a entrada, faz um contrato de gaveta e fica cobrando juros. Juros absurdos. Exato. Porque a pessoa chega... Porque é exponencial o juros. É, você pega um sistema de financiamento, que ele pega o saldo e divide linearmente, pelo prazo que falta, para o centro civil, começou com 791, em 3, 4 anos, duplica. Duplica. Aí a pessoa, não tem profissional nenhum que tem uma correção de salário nessa toada, nessa proporção. Pô, 12 anos, um ano, 12 no outro, 12 no outro. Ô, o que é isso aqui? Isso aqui é... Nem na década de 80 era assim. Mas daí a solução seria ler o contrato e ficar experto e trair esse ponto. Então, só que, como eu te falei, loteamentos mais afastados que encolpa são pessoas com pouca informação, não muito abastadas, que podem pagar prestações pequenas. Tem que ler. Porque a cláusula de reajuste é a que pega. É a que pega. Entendi. Entendi. Às vezes, às vezes, o próprio loteador, ele mesmo sendo inescrupuloso, ele já joga os juros lá em cima e já diz, ó, primeiro ano, essas são as prestações. Segundo, tal. Segundo, terceiro, tal. Aí, se você somar, multiplicar, você vai ver, pô, a vista custa tanto. E a prazo custa quatro vezes mais, já é um indicativo, como acontece um loteamento aqui. E tem gente que compra, gente. Pior que tem gente que compra. Por isso que todos os meus negócios com imóvel, sabe o que foi quanto? Cash, gente. Cash. Sempre há visto. Claro. Cash, porque eu não deixo o cara montar em cima. Eu monto em cima dele. Porque aí eu peço desconto, entendeu? Perfeito, perfeito. Só que, lógico, você tem que ter o teu limite. Não vamos pensar que eu sou um cara abastado. Não, eu sou um trabalhador normal. Não nasci em besta esplêndido. Eu conquistei tudo que eu tenho por esforço próprio, pelo meu trabalho. Eu fiz por merecer. Mas, lógico, você compra o que está no seu limite. Terreninho, um apartamento que, em Balneário Camboriú, custava há 12 anos atrás, R$ 95,00 e eu paguei R$ 75,00. Eu tinha dinheiro. Hoje vale R$ 300,00? É, hoje R$ 300,00, R$ 550,00, R$ 600,00. Legal, estou falando de Balneário Camboriú, centro. Pois é. Quem não conhece, quem não conhece, vem conhecer. Vocês vão adorar. Ou, pelo menos, entra no Congo, vê Balneário Camboriú. Vocês vão. É uma das cidades mais caras do Brasil, Balneário Camboriú. Infelizmente, é assim. Para você ter uma ideia, quando meu pai podia fazer compra, agora eu faço compra para ele. A gente vinha comprar todas as comidas em Itajaí. Que era mais barato. É, 15 quilômetros. Faríamos a varredura em 3, 4 supermercados, na casa de queijos. E carnes. Porque comprar em Balneário Camboriú, gente, é preço de Suíça. É 30%, 35% a mais. Hotel, restaurante, aluguel, consulta médica, consulta dentária. Gente. É só a magnata que mora lá, hein? Meus pais moram lá. Vamos pensar que são magnata aqui, né? Não, é... Sim, é jeito de falar. Mas... Legal. Infelizmente, é assim. Acontece nos grandes pontos, são chamados pontos IN, I-N-N, top, ponto top turístico, que é assim. Guarujá é assim. Balneário Camboriú é assim. Florianópolis é assim. O Batuba, natural paulista, é assim. No Rio de Janeiro, própria cidade do Rio de Janeiro, as praias da frente ali, Ipanema, Leblon. Não tem jeito. Mas isso é no mundo inteiro. É, claro. Nova York, deve ter o bairro, o Brooklyn, por exemplo, deve ser mais barato. Mas se tu vai pra ilha de Manhattan... Manhattan, sim, sim. Cara, tem que ir lá pra cima. Sim, sim. Lá pra cima, não tem jeito. Show de bola. Pois é. Eu acho que é isso, então. Vamos encerrando essa nossa live. Vamos encerrando. Quanto tempo deu? Chegou aos duas horas, que é o teu normal? Deu uma hora e pouco, né? Mas tá bom. O importante é isso, que as pessoas vejam essas nossas apresentações, uma vez por mês, essa parceria nossa ali, vem com um ponto positivo, porque o que nós falamos aqui são experiências passadas. A gente mexe com esse mercado aí há uns 20 anos, então, estudiosos, estamos sempre atentos, sempre aconselhados por advogados. E são casos reais. São casos reais, exatamente. Você vê aqui, o que eu falei aqui, dificilmente você vê na internet isso daí. São coisas de momento. Pode ocorrer em qualquer lugar do Brasil. Mas o importante é isso. É sempre atenção de documento. Seguindo essas orientaçõezinhas, parecem ser complexas, mas não. Então, prefeitura, cartões de imóvel, aqueles dois documentos, procurar fazer negócio com o próprio proprietário e atenção às cláusulas de reajuste do financiamento, se você financia diretamente com a construtora ou com o loteador. Construtora, no caso de apartamento e loteador, no caso de terrenos. Show, show, excelente. Carlos, no mais, então, obrigado aí pela participação dessa nossa conversa sobre esse assunto. Legal. Se vocês tiverem alguma ideia de algum tópico, alguma pergunta sobre direito imobiliário, sobre esses assuntos que a gente está trazendo nesse vídeo, deixe um comentário aqui. Talvez no próximo vídeo a gente possa responder essas dúvidas de vocês. Mas é isso, pessoal. Então, a gente vai fechar esse vídeo aqui, por aqui. E obrigado, Carlos, mais uma vez, então, pela presença. E a gente se vê, então, no próximo vídeo com o Carlos. Até mais, Carlos. Um abraço.